They don't know what this was Manda bala, tá rolando Narradinha Pede a tua música e depois manda o nome completo pra concorrer a prêmios do programa 996663917 Olá Reginaldo, aqui Luiz Coelho de Campinas, beleza? Reginaldo, toca a Freyr da Liliwood pra gente, fazendo favor? Valeu, obrigado Educadora, toca mais alto Oi! Quero agradecer você, que tá dando like no vídeo, que tá compartilhando o vídeo Que tá mandando um monte de mensagem bacana, construtiva Obrigado, retribuo, obrigado, muito Educadora, toca mais alto 996663917 Boa noite Reginaldo, aqui é o Rafael de Jundiaí Pode tocar a música Buttons da Pusquete Dolls? Tá Educadora, toca mais alto Educadora, toca mais alto Educadora, toca mais alto 996663917 Deixa eu ver o que é que vem Uh, manda Mas manda que a gente toca Fala, Rascunho, beleza? Aqui é o Marcos de São Paulo Mano, toca aí Sugar No Robin Shoes Valeu Educadora, toca mais alto Boa noite Reginaldo Aqui é o Rua de Rio Claro Podia tocar pra gente Pump It Do Black Eyed Peas Valeu Educadora, toca mais alto Boa noite Boa noite Super Boa noite